e fala galera chegamos ao último dia de frase tamo junto hoje essa última frase vai ser bem bem cabeludinha hein vamos lá então vamos estudar valeu vambora calma tá aqui ó vai ver que tem muito ligado na frase tá então a frase é isso aqui ó de novo devagar mais uma vez o que é isso aqui ó Transcrição e Legendas Pedro Negri